Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha pra Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Os bombeiros voluntários de TAPES foram acionados na noite da terça-feira para atender uma ocorrência de incêndio próximo à área central de Sentinel do Sul. Conforme as informações dos bombeiros voluntários, as chamas consumiram parte de uma mata, mas felizmente ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. Três bombeiros utilizando abafadores participaram da ação.